Galera, estamos em mais um Mochilando Pelas Gerais e hoje estamos em um lugar diferente do convencional pra gente, a gente nunca tinha vindo aqui e já estamos com grata surpresa. Estamos hoje no Hotel Quadrado e agora eu vou dar um giro pela suíte pra mostrar pra vocês. Bora lá? Então, Mochileiros, esse será a nossa casa durante os próximos dias. Estamos no Hotel Quadrado, essa foi a hospedagem que escolhemos pra ficar aqui nesse período e eu vou mostrar por dentro como que a hospedagem é. Então, esse aqui é o espaço, é o hall de entrada e é onde você faz o check-in, onde tem a recepção. De cara, eu amei essa parte dessas pedras bem lapidadas no estilo barroco. Essa estrutura, gente, faz parte do processo da construção antiga, olha. Tá vendo? É como se fosse uma base mesmo de coluna. A gente tá numa parte bem estilo tipo subsolo. Deixa eu mostrar um pouquinho da recepção aqui pra vocês. Nossa, meu amigo tá ali trabalhando, não vou atrapalhar ele. E o nosso quarto. Tá vendo, gente? Que delícia. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha. Mais um espaço que você pode ficar delicioso com televisão, sofá. Então, você pode se jogar por aqui. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem o projeto de revitalização do Hotel Quadrado. Então, vocês viram lá na frente as colunas. Então, vou puxar mais um pouquinho. Vou mostrar pra vocês o corredor. Quarto. Vou mostrar cada detalhe. Vocês se apaixonarem também. Assim como a gente está aqui, apaixonado com cada detalhe. Do Hotel Quadrado. Olha. Lindo. Agora subir as escalas. Tudo de madeira. Ó. Pra vocês verem que é madeira, tá? Fazendo barulhinho. Ó. Segundo andar. Nós ficamos hospedados no quarto 15. E aí, eu vou mostrar pra cá. Porque tá tendo a limpeza. Dá luz. Pronto. Deu a luz. Então, o nosso quarto. Ó. Mostrar os detalhes. Gente. Tudo de madeira. Ó. Os detalhes. Pronto. Agora, o nosso quarto. Ih. O nosso quarto. Ele está bem próximo ao espaço do café da manhã. Ó. Nosso quarto aqui. Uh. Só a porta. E eu vou mostrar o pedaço do café da manhã. Pra vocês. Esse é o espaço que o pessoal... Quem está hospedado, né? Faz o seu café da manhã. E olha. Que visão, meu povo. Fala se isso não é a cara da riqueza. Lindo. Ó. Então, é essa visão que a gente tem aqui. Do espaço do café da manhã. Então, galera. Primeiro, eu quero pedir desculpas pela iluminação. Estamos só com a iluminação do quarto. E ele não tem uma janela externa. Claro. Isso vai ser bom pra dormir, hein? Mas aqui, como vocês podem ver, Estamos com a iluminação apenas do quarto. Então, vamos mostrar pra vocês a decoração do quarto. Vou deixar aqui em cima da cama duas toalhas. Bem arrumadinhas, como vocês podem ver. Uma cama bem espaçosa, grande. Que vai nos atender muito bem durante toda essa noite. Aqui ao lado da cama, uma mesa de canto. Em que você vai ter aqui ao lado, olha como vocês podem ver, os controles. Da TV e do ar-condicionado, do telefone. Pra gente fazer contato com a recepção. E, falando em ar-condicionado, na parte de cima, tá aqui ele. E, muito provavelmente, a gente vai precisar, porque tá muito abafado aqui. Então, a gente vai, com certeza, utilizar ele. Falando em tempo abafado, aqui do lado, tem aqui o cabideiro, onde eu coloquei minha blusa. Eu tava usando essa jaqueta. Então, dá pra você colocar aqui, no cabideiro, a sua blusa de frio, pendurada, de forma bem organizada. É um cabideiro bem ao lado da cama. E aqui, ao lado, também você pode ver a decoração. Tem um quadro. Esse quadro parece ser de algum comércio antigo que tinha aqui na região. E, bem aqui, você pode conferir esse espelho de corpo inteiro, né? Que você pode se arrumar, caso você vá a algum evento, alguma festividade, aqui na cidade. Você pode colocar e, ó, conferir como você está o vestido dessa forma, olha, de corpo inteiro. Beleza? Aqui, ao lado, você vê um armário. Ali, onde a gente já colocou as nossas malas, as duas mochilas. Tem uma coberta aqui pra gente. E tem o frigobar, que você vai poder utilizar. Né? Você já vai poder utilizar daquela forma que a gente já utiliza. Aqui, ó, ele está vazio. Então, basta você comprar suas bebidas, o que você precisar utilizar e colocar aqui dentro. Tá ok? Então, aqui em cima, já está a televisão, né? Com o controle ali do lado da cama. E, em cima do armário, a gente deixou ali o nosso equipamento de filmagem, né? Então, virando aqui, tem o banheiro. Como já dá pra você reparar, tem um espelho, um bom espelho dentro do banheiro. A pia, olha só, ela é duplo comando, quente e frio, né? E aí, você tem aqui, ó, eles já deixam aquele kitzinho com sabonete, shampoo e uma toquinha, caso você não queira molhar o cabelo durante o banho, né? Ele já é um kit muito bom pra você poder utilizar. Aqui do lado, nós temos uma tomada 110 e também nós temos o secador de cabelo. Muito importante pras madame aí que precisam secar o cabelo depois de um banho, beleza? Como eu falei, o espelho, um bom espelho bacana, grande e espaço pra você poder ver também. E aqui, ó, a Lady pediu pra poder colocar pra vocês, olha aqui, ó, olha como é que eles fizeram a rosa no papel higiênico. O chuveiro aqui também é duplo comando, né? Você tem o chuveiro com quente e frio e você mistura a água pra ver a forma que ficar melhor pra você. E esse aqui é o quarto que a gente vai utilizar essa noite aqui no Hotel Quadrado. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram desse vídeo, cliquem no gostei, se inscrevam no canal e não deixem de compartilhar com todos os seus amigos pelas redes sociais. E é claro, sem esquecer da nossa tag, o Aysomochilando, beleza? Então nós vamos deixar aqui aquela nossa indicação de vídeo pra você curtir as nossas aventuras mochilando pelas gerais. Beleza? Então, até o próximo vídeo e valeu! Tchau!